E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje no meu canal para apresentar para vocês uma nova receitinha de berinjelas empanadas saudáveis. Espero que vocês gostem da minha receita de hoje. Se você já gostou das minhas imagens, está gostando do título do meu vídeo, não esquece do meu joinha e também de se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito. E agora vamos para os ingredientes? Pessoal, os ingredientes para estar preparando as berinjelas empanadas saudáveis de hoje são Aqui eu estou utilizando três berinjelas pequenas cortadas nessa espessura aqui, está vendo? Espessura assim de um dedo, não precisa ser muito fininha não, é até bom elas ficarem assim para ficarem mais durinhas. Temperinhos de sua preferência, eu vou utilizar a páprica defumada que eu acredito que dá um gostinho muito bom, O sal, o orégano, o açafrão. De um a dois ovos, tá? Depende da quantidade de berinjela que você estiver utilizando. Utilizarei também farinha de castanha de caju, tá? Mas ela pode ser substituída por qualquer outra farinha low carb que você tiver. A de castanha de caju é porque ela dá um gostinho de queijo maravilhoso. Vou utilizar também duas colheres de sopa aqui de farelo de aveia, tá? Quando você bate a aveia para fazer farinha, sobra o farelinho. Ou você pode comprar também já pronto esse farelinho de aveia. E também utilizarei aqui duas colheres, aqui tem duas colheres e meia, né? Aproximadamente aqui, mas pode ser umas duas colheres de farinha de linhaça. Lembrando que a farinha de castanha de caju aqui tem aproximadamente uma xícara, mas não tem uma quantidade específica. Vai ser entre meia e uma xícara, a gente vai misturando para fazer o mix. E como eu disse, depende da quantidade de berinjelas que vocês utilizarão. Utilizarei também ali o azeite e também vou estar usando uma colherinha de sopa de manteiga ghee para untar a forma. Sim, porque essa receita de hoje será assada, por isso justamente dessas farinhas ricas aqui em nutrientes, ela é uma receita muito saudável. E de todos os ingredientes de hoje, para preparar a nossa receitinha, a estrela da vez são as berinjelas. Bom pessoal, então, agora aqui depois de escorrer a água das berinjelas, né? Nós vamos estar temperando. Lembrando que a berinjela é a nossa estrela da vez de hoje, ela é um alimento muito bom porque ela combate o colesterol ruim do sangue, tá? E ela também é rica em fibras, rica em antioxidantes, vitaminas A, B, vitamina C, sais minerais. Ela também possui grande quantidade de água, possui 96% de água, tá? Tem magnésio, cálcio, zinco. Então, observa aqui que eu já estou colocando os temperinhos, tá? E também tem muito potássio na berinjela. E também tem muito potássio na berinjela. Estou aqui agora com outra vasilhinha, onde eu vou fazer o mix, tá? Pra empanar. Se sobrar dessa farinhazinha, aí você reserva, tá bom? Pra que você venha preparar outras receitas. Eu coloquei aqui, ó, a farinha de castanha de caju, agora farinha de linhaça. Lembrando que eu não tinha farinha de linhaça em casa, tá? Eu simplesmente triturei no liquidificador e aí eu não peneirei. Esse meu resíduo aqui, esse meu farelinho de aveia, foi eu que fiz uma farinha de aveia pra estar preparando uma receita. E aí sobrou e virou esse farelo. Mas você pode encontrar no mercado já, tá? Pode usar farinha de aveia? Até pode, mas no caso do mix aqui é pra acrescentar mais fibras, né? Na nossa receitinha. E aí você mistura todos eles. Gente, esse mix aqui, ele é riquíssimo, riquíssimo em nutrientes, tá? Eu tenho outras receitinhas aqui com linhaça. Outras receitinhas com castanha de caju, com aveia. Então, assim, é bom a gente tá fazendo essas trocas boas e saudáveis pra agregar saúde pro nosso organismo, né? A gente poderia tá fazendo essa berinjela frita, usando trigo e dessa forma ela fica bem mais saudável. Aí você vai colocar também aqui uma pitadinha de sal pra temperar, tá? Aqui, ó. Sal é a gosto, mas aí você vai colocar. Por quê? Porque nós vamos fazer uma berinjela bem saborosa. Ah, mas eu quero colocar uma pimentinha também. De repente você até pode. Observa que lá naquele meu tempero eu não coloquei pimenta. Mas se você gostar, você pode colocar uma pimentinha também, tá? Vou acrescentar uma pimentinha ou aqui na farinha ou na berinjela. Pessoal, agora que eu estou com outra vasilhinha, porque nós vamos fazer a parte úmida da receita, né? Então, a gente coloca os ovos aqui e também coloca um pouquinho de sal. E aí é simples porque é só misturar esses ovos aqui com o sal. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Manteiga os dois. Se você estiver usando uma forma dessa, igual a minha, que não é teflon, você puder, você pode colocar uma folha de papel manteiga aqui. Ou não, né? De repente você tem uma forma de teflon e ela não vai grudar. Aí fica a seu critério. Mas é bom untar pra pegar o sabor. Mesmo usando papel manteiga é bom untar um tanto, tá, pessoal? Então, aqui ó, você vai pegar aquelas berinjelas lá que ficaram em repouso, tá? E aí você vai fazer como de costume, como você faria uma receitinha frita. Você vai passar aqui no ovo. Depois na farinha. Pra empanar bem. E aí você vai observar o seguinte, ó. Eu fiz simplesmente uma vez. Eu não vejo necessidade de fazer mais, tá? Pra mim já está bem empanada. E aí você vai colocar lá na forma. Bom, pessoal, agora nós vamos continuar aqui, ó, fazendo, tá? Eu fiz aqui ela lá mostrando pra vocês. Vou fazer mais pra mostrar pra vocês como é bem fácil estar preparando essa receitinha. E aí, sabe o que você pode estar acrescentando também aqui? Se você tiver e quiser, queijo ralado aqui na farinha, tá? Se você quiser colocar um queijinho ralado, pode colocar. E se não, você faz assim com a farinha de castanha de caju, que você vai perceber que dá um sabor bem gostoso. Aí é só bater a lateral, colocar aqui, ó. Fazer mais uma. E o tamanho das berinjelas não influencia em nada. Agora eu gosto de fazê-las assim de rodelinha. Porque lembra mais a receita de berinjela empanada original aí, né? Que é aquela frita, cheia de calorias. Muita gente faz na airfryer também, gente. Mas eu confesso pra vocês que eu não tô muito afim de ficar suja na airfryer, né? Ó, então aqui, ó. Observa como elas ficam na forma. Deixa eu ver aqui a câmera. Ah, legal. Pegou aqui, ó. Aí a gente vai forrar toda essa forma aqui. E aí nós vamos levar ao forno, tá? Por aproximadamente, entre 180 e 200 graus, você fica observando. Cuidado para não queimar as berinjelas, tá bom? Quem tiver usando forno elétrico, usa aquela parte do forno que assa por baixo e doura por cima, tá? Que aí vão ficar maravilhosos. Já já eu mostro pra vocês como que ficaram essas deliciosas berinjelas empanadas e saudáveis de hoje. E se você já está gostando do meu vídeo, não esquece do meu like. E se não for ainda inscrito no meu canal, não perca a oportunidade de estar se inscrevendo aqui, tá? No meu canal eu posto vários tipos de receita pra pessoas diabéticas, receita totalmente sem açúcar. Eu posto receita low carb. Eu posto receita também pra quem não pode comer lactose. Ou pra você que não é intolerante, mas que come um leite de vez em quando aí, né? Na sua dietinha. Porque, afinal de contas, gente, essa questão da saúde, a saúde é muito individual. Então, o que é saudável pra mim pode não ser pra você. Mas aqui é um canal que você encontra todo tipo de receita e de forma feita de forma saudável, tá? E bem prática. E aí pessoal, vocês gostaram da receitinha de berinjela de hoje? Vocês perceberam como é bem prática essa receita e super fácil de estar preparando? Se você gostou, compartilhe com um amigo e me siga também lá no Instagram. Lá eu sou Jussara Deone. Até a próxima receita!